O Senai realizou um workshop para empresários da área de alimentos sobre os procedimentos higiênicos sanitários exigidos pela legislação. O objetivo foi conscientizar as empresas sobre a importância de produzir e manusear alimentos de maneira segura. Uma mesa assim cheia de comidas é de dar água na boca. Mas é preciso ficar atento a algumas armadilhas. Segurança alimentar é coisa séria, mas se não for encarada com a devida importância, pode provocar sérios danos à saúde. Por isso, todos esses empresários e trabalhadores da área alimentícia foram reunidos no auditório do Senai em Aracaju. Palestrantes e representantes da vigilância sanitária debaterão o assunto. A gente chama os empresários para ele ouvir dos três órgãos de fiscalização que a gente tem aqui, do município, o estado e a própria Anvisa de aeroportos e portos, a importância dele atender esses requisitos legais visando ter um alimento mais seguro ao consumidor. De acordo com a vigilância sanitária de Aracaju, a capital ainda não tem um cenário excelente com relação à segurança alimentar, mas já é possível apontar alguns avanços. Quando tem principalmente eventos de massa, a gente percebe hoje que praticamente não há apreensão de vigilância sanitária. Isso para a gente é muito bom. Significa que é um trabalho que vem sendo realizado de forma consistente, que o empresário está melhorando sim, melhorando muito a qualidade do alimento servido. A Rosimeire e a Juliana trabalham em indústrias de alimentos. Para elas, um evento como este, promovido pelo Senai, contribui positivamente para empresários e consumidores. Conhecimento para mim e para levar para a empresa onde eu trabalho, para levar ao nosso cliente um alimento com uma boa qualidade. Cada vez mais mostra que a gente tem que se preocupar com a qualidade, não só do produto final, mas como da empresa.